Fala ai pessoal, aqui é a K-Developer, bem vindos a mais um vídeo, eu vou fazer para vocês um vídeo do Dead Space 3, bom, vamos deixar rolar aqui a introdução. Estes daqui são trechos do Dead Space 2, olha o jogo da Electronic Arts, esse jogo é para PC, mas tem também para o Xbox e para o Playstation 3. O jogo está acontecendo novamente, todo mundo está tindo à brilhante ao lado de eu. Apenas a esperança de avançar a nossa raiva atual. Mas não há chance de encontrar! Você pode fazer ou morrer! Nós estamos sem sua ajuda! Você está com mim? Você está com mim? Você está com mim? Autosave. Vamos fazer algumas configurações aqui. Game settings. Esquipe de tutoriais não. Está tudo certo. Visual. Está bom. A conclusão está boa. Very high. Então vamos lá começar. Solo campaign. Vamos jogar no casual. Vai! Primeira vez que estou jogando. Vamos na boa. Tudo começou há 300 anos atrás. Com a descobrência do Marker Black. Um artefato alienado encontrado sob o antigo Golfo do México, na Terra. Parece que mantém o que eu vou ler para vocês. Meu inglês é péssimo. Não vou tentar traduzir. Quem sabe mais para frente aí, oh! Eu vou tentar traduzir para vocês. Eu nem vou me arriscar porque eu vou falar bobeira. Eu nem vou me arriscar porque eu vou falar bobeira. Minha, corpo e espírito. Minha, corpo e espírito. Minha, corpo e Um sobrevivente do incidente foi um engenheiro chamado Isaac Clarke. O que o Marker trocou-se em um relativo de destruição. E o nome do Marker foi no próprio Marker. Isaac foi capturado e torturado por Hergoth. Ele foi capturado e torturado por Hergoth. O Marker foi reiniciado, e um novo novo construído no espelho de Titan. Mas o desastre seguiu rapidamente. Ele conseguiu escapar, mas apenas apenas. Não havia nada mais do que a dor. Justo como o Aegis VII. Desde aquela época, a crisis de Marker só se abençou. E Isaac Clarke, o Marker-touch-mine que ainda se abençoe com a capacidade de construir ou destruir eles, continua em esconder. Determinado a retirar dos Markers e tudo que eles conseguem. E é agora que começa o jogo. Vamos lá então. Pressione RS para usar o localizador. Você pode usar o guia para seguir seus objetivos. Carregando. Carregando. Vamos lá. Então vai começar agora o jogo. Ele começa numa nevasca. E vai tentar achar uma cápsula em uma aeronave que caiu e ficou presa. Você pode usar o final do jogo. Mas não tem nada. Para evitar que você haja o seu trabalho. E se eu descobrir a minha barrona sobre a instrução. Isso deve ser um jogo. E se eu descobrir a minha barrona sobre a chance de desrespear. Isso deveUM. Alfa Niner, isso é Whiskey 250. Alfa Niner, isso é Whiskey 250. Serrano, você pode me ler? Tim! Oh, meu Deus! Você conseguiu? Você conseguiu. Doc, eu não sei o que estamos procurando. É só isso. Fale-se no caminho para você. Eu não posso te dizer mais. Doc, você conseguiu. Doc, você me acusou? Você tem que acusar. O que? O que? Caramba! O LT vai mirar, no início ele começa sem nenhuma munição, mais pra frente a gente vai pegar E o RT, ele vai atirar Bom, vamos andar O LB, ele faz o nosso amigo correr Vamos ver pra onde a gente tem que ir Você pode fazer isso Ele está dependendo de você Você é um soldado, certo? Certo A arma não está enxergada Aqui a Espacionável Toda destruída Está no barranco Gráficos A arma A arma A gente aperta o X Então agora a gente tem munição Pegar aqui as outras Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui E já vai começar a loucura Olha o bicho, rapaz Já saiu logo dois, logo de cara Você está procurando um cilindro, cerca de meio de um metro longa Você vê isso Vamos abrir aqui Já dropou mais armamento Já dropou mais armamento Aqui não dropou nada Vamo lá, vamo entrar Mais um Mais um Mais um desses doidos Que estão todos contaminados Sei lá que porra é essa Devagar Devagar aqui É Não vou ficar esperando esse cara vir não Eu vou matar mesmo Opa E mais um doido Dropou mais munição Mais munição Eu estou pendurado ali Opa Opa Oia rapaz Levou ele embora Que é isso hein Eu hein Deixa eu carregar aqui que eu estou sem Carrega com o X tá Tem mais nada Tem mais nada pra gente pegar? Não Vambora Vamo subir Vamo ver o que está esperando pela gente lá em cima Tem uma porta ali Vou entrar por aqui Tem mais um morto ali Tem mais um morto ali Aqui tá o cilindro que a gente tá procurando Vamo lá Achei Peguei Só que agora A nave começa a cair Vamo lá Vai acontecer vai se jogar Fazer um rapel Vamo lá Tim Onde você está? Não tem mais Mas eu tenho O que é isso? O que é? Os Chips estão a salvar tudo Veja-me em um rapel Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Nossa senhora, é agora, é agora, o que a gente vai fazer, que isso, é a nave, o motor, vamos estourar isso daqui, rapaz do céu, tem que passar no meio disso, eita, caramba, que decidinha hein, será que morreu, não, estamos vivos ainda, vamos ver o que vai acontecer, aqui decidem, ô louco, corpio pendurado, de praxe, ô, mas, ó, carnificina no negócio, bom, caramba, 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 caramba Não deu tempo de ler Maldito Você gosta da terra, meu filho? Sua mãe, do seu pai Sim, claro Bom Vamos fazer isso Ô louco Matou a gente, e agora? Maldito assassino Ai, Hitler Que isso? Suicida! Maldito! Deixava eu vivo O que ele fez com a capa? Dados apagados Caramba, limpou toda a cápsula Bom É isso aí, pessoal Vamos ficar por aqui É É isso aí, pessoal? É isso aí, pessoal? É isso aí, pessoal?